Vai se ela tá, vai se ela tá de baque, pode me ligar Ainda não conhece ninguém assim, sabe a importância que tu tem na mim Me que tá fazendo falta, ia Vai se ela tá de baque, pode me ligar Ainda não conhece ninguém assim, sabe a importância que tu tem na mim Me que tá fazendo falta, ia Difícil acreditar nesse teu amor Briga toda hora e nunca vale a pena Sei que minha mãe não me dá valor A minha larinha resolve o problema, vai se ela tá de baque, pode me ligar Ainda não conhece ninguém assim, sabe a importância que tu tem na mim Me que tá fazendo falta, ia Vai se ela tá de baque, pode me ligar Ainda não conhece ninguém assim, sabe a importância que tu tem na mim Me que tá fazendo falta, ia Vai se ela tá de baque, pode me ligar Ainda não conhece ninguém assim, sabe a importância que tu tem na mim Me que tá fazendo falta, ia Vai se ela tá de baque, pode me ligar Ainda não conhece ninguém assim, sabe a importância que tu tem na mim Me que tá fazendo falta, ia